Cena de cinema, de uma vida cara, o uísque na taça, já que é só uma vez que se viu Cena de cinema, de uma vida cara, tem loira e morena O uísque na taça, de 100 e 200, é o que nóis gasta E pra quem patrocina ela, senta firme, nóis bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugada, acelera as nave, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se viu, cena de cinema De uma vida cara, tem loira e morena O uísque na taça, de 100 e 200, é o que nóis gasta E pra quem patrocina ela, senta firme, nóis bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pela madrugada, acelera as nave, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Tu mora a si próprio mais do que qualquer pessoa É o maior ato de inteligência Quem prioriza a própria felicidade Não perde tempo com tristeza Quem prioriza a própria alegria Nunca vai ter nada que entristeça Pra ser feliz é preciso ter coragem De passar por cima dos problemas Amor, tô preferindo ter por mim Tancou, juro não guardo de ninguém Lincou, o uísque, siroque e gin Tem pra brindar junto com a de 100 Não sei quando que será o meu fim Só sei que aqui só se vive uma vez Então, minha conta antes de partir É viver como eu me senti bem Cena de cinema, de uma vida cara Tem loiri morena, uísque na taça De 100 e 200, é o que nóis gasta E pra quem patrocina ela, senta firme, nóis bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugadas, acelera as nave Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Enquanto eu não encontrar minha outra metade Vou ficar jogado nos bailes da cidade Rodeado dela, sugando minha energia Pra zerar meu sentimento e não ter mais saudade Frio, nós segue poucas emplacando no mundo Fudendo aquelas que também não tem compaixão Sexy ela fica alimentando minha vaidade Eu tenho mil de maldade, zero de emoção No carona da naveira Fica seduzindo, parece uma feiticeira Resgatei ela de uma balada em Moema Pra fumar neve comigo do outro lado da fronteira Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Cena de cinema, de uma vida cara Tem loira e morena, uísque na taça De cem de duzentos, é o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme, nós bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugadas, acelera as nave Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Já que é só uma vez que se vive escrito no peito E você que te vê E você que é um dos de verdadeons E o afinal Então olha Ou seja, que há uma vez que se vive Obrigado.